Oi, gente! Que alegria! Cada dia mais inscritos aqui no canal. Já somos 197 amantes da fotografia. Sejam muito bem-vindos. Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Ju Fagundes Fotógrafa, especialista em fotografia de gestantes e bebês. Aqui no canal nós vamos compartilhar dicas, conhecimentos, aprendizados em geral, tudo sobre o universo fotográfico. Por isso que no momento eu tô trazendo uma série aqui intitulada Grandes Fotógrafos. Você já tá assistindo? Tá gostando? Tá curtindo? Tem dica? Tem sugestão? Você quer sugerir um fotógrafo pra eu trazer aqui a biografia dele, as obras? Deixa aqui nos comentários, tá bom? E se você ainda não é inscrito aqui no canal, tá esperando o quê pra se inscrever? Clica no sininho pra ser notificado que tem vídeo novo toda semana, tá bom? Então, deixa o seu comentário, a sua dúvida que eu respondo todo mundo. A sua sugestão será muito bem-vinda aqui no canal. Vivian Meyer nasceu em 1926 em Nova York. Passou a infância na França e ao voltar para os Estados Unidos, trabalhou mais de 40 anos como babá. Registrou nesse período pessoas e cidades nas décadas de 50 e 60 e se especializou na fotografia de rua. Faleceu em 2009, aos 83 anos, ao cair e bater a cabeça. Suas fotografias ficavam guardadas. Ninguém sabia da sua existência. Deixou um acervo de quase 100 mil fotos. Viveu a velhice com dificuldades financeiras. Morou em asilos. Até que alguns amigos, crianças que ela cuidou quando babá, e agora adultos, compraram para ela um apartamento e pagavam suas contas. Seu material fotográfico só foi descoberto em 2007 e se tornou conhecido após sua morte. Morou em asilos. 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 Se você chegou até aqui, eu acredito que você tenha gostado desse conteúdo. Então se inscreve já nesse canal mega maravilindo, que tem vídeo novo pra você toda semana. Um beijo e até o próximo vídeo!